Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia! Hoje, pessoal, vamos reciclar esta caixinha. É metade de uma caixinha que nós vamos transformar em uma linda bandeja para colocar na penteadeira ou em algum lugar que você queira decorar, tá bom? Então, nós vamos usar MDF, não, EVA, papel de presente, cola e tampinhas de refrigerante. Hoje, bora lá começar nosso vídeo, espero que vocês gostem, me fale da cidade de onde vocês estão vendo para me dar aquele coraçãozinho. Lembre-se, pessoal, de compartilhar o vídeo para ajudar no canal, tá bom? Compartilha com a mamãe, com a vizinha, com os parentes, tá bom? Com os amigos aí, eu fico muito agradecida a todos. Bora lá ser feliz, correr atrás dos sonhos e fique aí com o nosso lindo artesanato. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto